Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vamos aí conhecer o desempenho do 3400G no Valorant. Valorant do jeito que vocês quiserem chamar aí, tá? Vamos passar alguns detalhes antes que a gente comece por aqui, que é o seguinte. Nesse vídeo eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Como eu sei que o 3400G roda Valorant fazendo live stream, eu vou simular uma live stream e vou mostrar pra vocês também o desempenho e como que fica o vídeo, tá? Só que assim, tem um detalhe. Questão do Valorant. O ideal é que a gente faça stream 720p 30, 720p 60, depende de quantos FPS vocês querem, tá? Eu vou só fazer o login aqui na minha config, porque eu já queria que tivesse ficado automático, né? Eu queria que tivesse ficado automático. Deixa eu tentar lembrar a senha... Eu não lembro, cara. Por aqui eu não lembro. Deixa eu ver. Ah, consegui acertar. Bom, então, conforme eu estava falando, com relação ao live stream dá pra fazer? Dá. Só que, né, limitando um pouquinho ali a qualidade gráfica. E outra coisa, se vocês quiserem comprar um PC com 3400G, com peças selecionadas por mim, que vocês vão ter esse mesmo desempenho do vídeo, link e instrução na descrição. Muita atenção por lá, beleza? E outro detalhe, a gente tá com o nosso 3400G rodando a 4 GHz. É um overclockzinho bem gostoso que dá pra fazer numa boa. Esse cooler box que eu tô usando, ele é um slim. Ele não é o que vem com 3400. O que vem com 3400 é até mais alto. Ou seja, com o cooler box dele mesmo, fica ele até mais gelado do que vocês vão ver por aqui. Detalhe, eu tô falando ali, por exemplo, a Vega 11 está a 35 graus agora. Tipo assim, a temperatura da Vega 11 é a mesma do processador, entendeu? Eles compartilham a mesma temperatura neste sensor da Afterburner. Então, a temperatura que vocês verem é a do próprio Rising também, beleza? E eu vou ver se eu deixo no card aqui em cima o vídeo onde eu ensino a fazer overclock no 3400G. E se você tá chegando por aqui agora... Pô, eu já fiz esse tutorial aí, cara. Eu já fiz. Eu juro que eu já fiz. Eu não posso deixar a partida, não acredito nisso. Eu tô fazendo uma série com o 3400G testando em várias situações por aí, tá? Deixa eu colocar em FHD aqui. Porque até a captura nem tá funcionando, né? Essa aqui é a verdade. Pera aí. Tem que colocar aplicar. Então, captura não tá funcionando. Não tô entendendo. Não estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Agora foi, né? Tá 1280? Não. A gente tá em FHD. Captura está funcionando. Limitar de FPS em bateria? Não. Limitar FPS em menus? Não. Segundo plano, não. Segundo plano, sim, né? Qualidade gráfica. Tudo no baixo e desligado. É, exatamente aí o que eu ia colocar mesmo, viu? Exatamente o que eu ia colocar mesmo. Tudo desligado. Tudo no low. Acabou. Mas, pô, cara. Eu já fiz isso daqui, né? Eu já fiz isso daqui. Usei a barra de espaço pra saltar sobre os descontros. Eu já fiz esse tutorial. Tudo bem que tem muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui, né, cara? Só que eu já fiz aqui. Então, realmente, eu não queria estar passando por esse tutorial aqui, não. Eu queria já entrar, tipo, num casualzinho. Um casualzinho bem de boas aí com vocês. Vocês podem ver, roda muito bem aí. Muito liso. Só que, tipo, vamos entrar numa partida normal, né, cara? Essa aqui é a verdade. Precisa saber isso aí, né, o desempenho lá. E eu vou testar. Porque eu instalei o OBS nesse computador aqui, galera. Pra gente poder rodar, né, uma simulação de live stream. Porque deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente instala o OBS... É... Reduzir, aumentar... Eu quero reduzir. Quando a gente instala o OBS e a gente vai... Ah, vou configurar aqui pra fazer uma live stream. O perfil pra fazer live stream, você pode configurar o mesmo pra gravação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu clicar em gravar, vai ser o mesmo peso do que se eu tivesse fazendo uma live stream. Pressione B pra abrir o sinal. Mas que coisa, hein, cara? É nele que você comprar as diferentes habilidades a cada rodada. Tá? Tá bom. Eu só quero poder sair daqui. Tem como? Só queria poder sair daqui. Peguei uma... Acho que essa Vandal aqui é tipo AK-47, né? Isso, pressione ESC pra abrir o menu. Aham, ótimo trabalho. Leandro Salão pra continuar o treinamento. Eu vou só terminar isso aqui. Enfim. Vamos aí conversando também, né? Vamos conversando. Cara, eu queria muito que não tivesse pra fazer isso aqui, cara. Sério mesmo. Oxi. O moleque aparece e some. Mas dizem pra mim, vocês que estão acompanhando aí toda essa nossa série do 3400, o que vocês estão achando, pessoal? Eu assim, nessa crise com placa de vídeo, eu só consegui pensar nessa PU aí realmente pra gente poder fazer aí, né? A tentativa de montar um bom PC Gamer aí, nem que seja pensando no futuro, né? Então, é isso que a gente tem. Não tem muito pra onde correr mais não. Então, com 1.050 ter custando 1.800 reais, cara, não tem muita alternativa não, tá? Então, vamos lá, né? Vamos tentar aproveitar por aqui. Eu vou terminar esse tutorial aqui, eu acho. E eu volto depois. Tiros na cabeça, mata mais rápido. Sai do salão. Isso, eu não quero ficar fazendo isso aqui, cara. Eu não quero. Realmente, eu não quero aí, entendeu? Eu queria... Entre no teleportador para continuar o treinamento. É que é muito tempo que eu não abro essa conta aqui. Eu joguei no lançamento do jogo. Na época lá que... Aqui que é a flecha rastreira. Na época lá que você tinha que assistir uma live na Twitch pra receber por e-mail uma chave, né? Pra receber por e-mail uma chave pra poder rodar Valorant. Siga até a passagem... Siga a passagem até o ponto do inimigo, tá bom. Ele vai querer que eu planto aqui essa C4, essa spike, assim por dizer, né? Vamos nessa. Mantenha... Se tiver no ponto... É segurar 4, né? Olha lá. Eu até não lembrava disso, né? Até que tem uma pequena utilidade aí, isso aqui, né? Defenda o spike contra robôs atacantes. E eu quero que vocês digam aí nos comentários. O desempenho tá bom ou não tá bom? O que vocês estão achando? Tudo bem que a gente tá no modo de treino. Mas daqui a pouco eu vou entrar aí. Num caso Alzeira. Nossa, que pinadeira. Aí a gente vai conseguir ter a ideia aí. Ult pronta, pressione X. Os robôs estão se juntando para o avanço e disparam uma flecha rastreadora nos locais para revelados, tá? Eu disparei. Eu disparei, só que não foi, né? Ou é isso aqui é outra coisa, na real? Deve ser outra coisa, né, velho? Tentando entender. Ele não vai deixar eu fazer isso, né? Eu vou ter que... Deve ser o E, na verdade, né? Tipo, não era o X. O X é o Ultimate, é outra coisa. Eu tava viajando por aqui. Tá, estão avançando esses robôs aí. Eu vou matar eles antes disso. Você pode tirar nos bots através das paredes? Posso, é? Legal. Tudo bem. Tudo bom. E agora? Qual que é a próxima instrução aí, joguinho? Vitória. Eu posso jogar um casual agora? Eu posso ou não posso? Deixa eu jogar um casual. Só entrar lá, pra, pra, pra. Aí acabou. Só pra gente pegar e terminar o nosso teste. Aproveitando pra falar sobre isso, eu tava fazendo alguns testes aqui nesse... Nesse 3400G usando memória 3600, que foi o vídeo anterior. Então no Afterburner tá mostrando 2x8, 3600, mas não é, tá? Eu vou mostrar pra vocês que não é. Abrindo o CPU-Z pra provar. E vou corrigir aqui, ó, o nome que eu coloquei. Porque isso aqui você coloca o que você quiser, né? Isso aqui você põe o que você quiser. Mas eu vou mostrar aqui, tipo, não é 3600, não, tá? Memória de 3200. Ó, CPU-Z, memória, 1600x2 é 3200 MHz. Aqui o nosso processador é 4 GHz. Isso aí tá mostrando direitinho, beleza? Eu não queria sair pra área de trabalho. Eu quero jogar... Jogar, trabalhei aqui pra ganhar, começa com você, chat de voz, tá? Começar, grupo fechado, mata-mata, disputa em spike, mata-mata, competitivo. Não, competitivo não. Sem classificação, é o que a gente vai dar uma jogada aqui. Então, assim, ó, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou jogar umas duas rodadas no sem classificação, tudo de boa. Depois eu vou minimizar, vou ligar o OBS e vai ser como se eu estivesse fazendo uma live stream. Vocês viram que eu coloquei o webcam aqui também, né? Porque não adianta só eu capturar a tela do jogo e mostrar. Porque o webcam tem um peso também, não sei se vocês sabiam disso aí. Ela usa processador também, tá? Então eu vou ligar o webcam e... Boa, tá? Quando eu apertar iniciar a gravação, eu vou trocar a imagem, né? Tipo, nesse momento a gente tá capturando essa tela com a placa de captura aqui e o meu PC tá gravando isso daí, tá? Quando eu clicar em iniciar a gravação, vocês vão ver a tela como se você estivesse streamando. Esse é o objetivo, tá? Pra mostrar exatamente aí o desempenho que você vai ter streamando. E eu vou mostrar as configurações também que eu recomendo que você use no OBS, tá? A placa gráfica da AMD tem um codeczinho ali no OBS que usa menos processador do que um X264. Só que a imagem não fica legal. É completamente diferente de um NBank. A partir tá começando 35 segundos. É completamente diferente de um NBank. Só que pelo teste que eu fiz, eu fiz no Dota, que é mais pesado que isso aqui. Deu muito pro gasto assim, sabe? Então eu tô um pouco empolgado. Eu quero ver o que vocês vão achar. Mas a minha recomendação especial é 720p60. 1080p60. Pode tentar um 1080p30. Mas 1080p60 fica demais, tá? Pesa demais aí. Eu acho que não vale a pena você perder tanto desempenho pra isso. Até porque muita gente que assiste live stream, o pessoal às vezes assiste pelo celular. Não vai conseguir ver a diferença entre 720p bem configuradinho e 1080p, entendeu? Pelo tela pequena do celular. Entendeu? Então a gente tem que pensar isso aí também. Hey, Leandro. Classificação... Que isso? Sem classificação, São Paulo 1. Cadê o meu mouse? Não tem o mouse mais? Tá bugado? Agora voltou o mouse. Tentando entender isso aqui, tá? Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Joguei só no lançamento mesmo. No máximo um mês depois. Depois eu não joguei mais. Vamos ver aqui. Se você estiver escutando, meu filhote está chorando um pouquinho. Está com um pouco de cólica. Mas é isso. Essa é a nova realidade. Mas o filho é maravilhoso. Que chore. Vocês estão vendo ali a FPS mesmo? É isso que importa bastante. Ó. 160 FPS. Vai começar aqui o casual. Fase de compra. Dá pra gente comprar aqui uma... Sheriff. Ó, a FPS está altíssima, né, cara? O uso do processador está baixo. Meio que está sobrando um pouquinho de... Esse cara está girando, hein? Está sobrando um pouquinho de placa de vídeo. Eu queria entender por que eu estou com esse nome bizarro ali. G, W, D, G, P, V, S, N, D. Eu não consigo entender muito bem isso aí, não. Não consigo entender muito bem isso aí, não. Eu tenho que entender. Era pra táter FPS, não é? Eu não sei. Tem que setar um nick disso aqui em outro lugar. Vamos ver. Os caras estão querendo ruxar aqui. O que é isso, cara? O que é isso? É mais ou menos essas coisas. Acho que é por conta dessas coisas um pouco diferentes que eu não... Eu não curti tanto o Valorant, não. Eu gosto de chegar e tentar dar tiro nos caras, entendeu? Aqui tem muita coisinha, muito elemento, assim, que eu sei lá. Eu olho e falo, não. Eu só queria dar umas balinhas. O que é isso aqui? Não tenho a menor ideia do que é isso aqui. Tem um cara aqui, ó. Vou tentar dar um HS, será? O que a gente consegue fazer aqui? Vamos ver. Não tem mais ninguém aqui. Só tem mais um cara vivo lá no outro time. Dá pra gente ver. Ó o cara ali, véi. Será que ele vai me escutar? Ele vai me escutar, né? Ah! Eric Costa. Vocês viram que o desempenho é delicioso. Querem descobrir agora como que é com o Livestream? A gente vai descobrir agora. Prestem atenção também aqui no seguinte. As configurações gráficas que eu vou utilizar e alguns detalhes, ó. Eu vou ativar, ó. Pré-visualização, nosso web canto aqui, beleza. E a captura de jogo ligada. Vamos só ver se ele vai pegar aqui o jogo, ó. Eu quero que ele mostre pelo menos o jogo no preview. Não, por enquanto ainda não. Capturar, janela específica. Deixa eu ver. Valorant. Aí. Então, assim. Quando você for streamar, é sempre recomendado que você desliga a previsualização. Porque você consome muito recurso a todo o processador, tá? Ativamos o preview. Configurações do OBS aqui que vocês vão ver agora, ó. Saída. É... H.264, AVC, AMD, Advanced Media Framework. Transmissão na Twitch, o preset que eu coloquei. Bitrate 3.500. Isso aqui depende diretamente do seu upload. Não vai mudar o desempenho, tá? Então, o que acontece? Se eu clicar em iniciar a gravação, é mesmo o peso pro computador. Se eu estivesse fazendo uma live stream. Então, eu vou desligar o preview. E agora, um, dois, três. Agora sim, eu vou jogar essa tela da gravação pra vocês aí. Então, isso aqui é o 3.400G streamando Valorant em 720p 60, tá? É... Como vocês podem ver, caiu sem FPS. Tava batendo mais de 140, 130. Agora, o FPS tá bem mais baixo, né? Como vocês estão observando. E é isso, tá? Por isso que eu comentei que, cara, em 1080p 60, pode ser que não fique tão legal. Pode ser que você venha experimentar ter problemas com micro travadinhas. Deixa eu só ver uma coisa aqui no OBS. Eu vou jogar pra vocês de novo a tela. Porque a parte de vídeo, ó. 1.280, 720. Lanxos. 5994 ou 60 é a mesma coisa, tá? Só pra deixar clara a resolução ali que eu mostrei. Então, a gente vai jogar só mais esse roundzinho aqui. E eu vou querendo saber de vocês aí qual que é a opinião que vocês têm do desempenho, hein? O que vocês acharam? Dá pra ser um pouco feliz aí ou não dá? Dá pra ser um pouquinho feliz, não dá? Dá pra ser sim, com certeza, na verdade. É o G também, né? Acabou o G também. Nossa! Eu achei que era uma arma automática. Eu apertei e segurei o clique pro esquerdo do mouse. Mas aí, ó. Pois eu vi que não era. Ah, pinei. Pinei. Acabou a bala muito rápido e eu acabei pinando por ali. Então, é essa aí. E é essa qualidade de vídeo que fica usando esse codec da AMD. Pra ser melhor que isso, teria que ser o X264. Mas o X264 pesa muito. Então, realmente não dá, tá? Fica inviável. Esse aqui é o negócio, viu, pessoal? Por isso que não dá pra usar, tá? Mas é isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Recomende aí pros seus amigos. Compartilha esse vídeo pra mostrar o 3-400G no Valorant. E me diz se você esperava que fosse rodar dessa maneira. Tô bem curioso pra saber sua opinião. Um grande abraço e até uma próxima.